Fala nação, mais uma novidade aí pra vocês, ó, já tô a caráter do Halloween, ó, como vocês puderam ver, né, com o meu novo pacote zumbi, né, gente? Que eu postei um vídeo agorinha pra vocês, né, comprando ele, porque eu ainda não tinha esse conjunto de animação. Então o que eu vou mostrar pra vocês de novidade, gente, que já está na loja, é o seguinte... Cor de pele, pessoal! Olha essas cores de pele, que tudonas! Mas, vocês que gostam aí, ó, de cor de pele colorida, gente, já começamos o Halloween arrasando com essas peles de... Olha, com essas cores de pele tudonas, gente! Ai, gente, como eu amo! Ai, essa aqui eu amo! Amo muito! Gente, tô chocada! Nossa, muito maneiro! E aí, gente? Conta aí nos comentários qual cor de pele vocês vão usar, qual vocês acham mais legal. Olha essa aqui, ó. Gente, eu vou deixar, sabe qual? Bem essa azulzinha aqui, olha que tudona! Gente, ai, que tudo! Gente, eu tô apaixonada, sério! Sério! Deixa eu ver aqui um... Depois eu boto um patch diferente, mas, gente, eu tô apaixonada nessas cores de pele. Comentem aí o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram desses tons aí coloridos, né? Que eles já vieram na loja aí, né? Retornaram aí agora no Halloween. E aí, gente, eu queria saber de vocês qual cor vocês vão usar, se vocês acham legal, qual cor vocês acham mais maneiro aí pra usar. Gente, ai, gente, que tudo! Sério, eu tô apaixonada, olha isso! Gente, por que que não tem rosa? Qual o preconceito? Só tem roxa? Ah, não, aí não, né, gente? Queremos rosa, hein? Hashtag queremos rosa, tá bom? Tá bom, vaquinha... Vamos deixar essa azulzinha mesmo, tá, gente? Que eu amei. Ih, não, olha, eu tinha deixado outra. Vou botar essa outra aqui, ó, também, que eu achei tudona. Eu quero mostrar pra vocês aqui, gente. A gente vai lá na casa pra ver como é que ficam essas cores, né? Nas cenas. Olha que tudo, gente. Tudo pra minha carreira. Tô surtando, galera. Olha essa. Ah, eu quero rosa. Não tem rosa. Gente, que tudo! Gente, eu tô emocionada. Amarela. Gente, sério. Tudo pra minha carreira. Tudo, tudo. Deixa eu ver aqui. Verde, gente. Verde. Olha, cara. Não. Sem condições. Tô amando. E aí, gente? O que vocês acharam? Ai, eu adorei. Comentem aí a cor mais bonita pra vocês. O que vocês acharam? O que vocês estão achando aí desse início de Halloween, né, gente? Se inscrevam no canal. Não se esqueçam de ativar a notificação, gente. Porque eu vou trazer tudo desse Halloween pra vocês, hein? Detalhe por detalhe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like. Se inscrevam e comentem. Fui!